Olá, bom dia! São 9 horas e 58 minutos e o boletim em tempo desta terça-feira começa agora. O pedido de habeas corpus de Adail Pinheiro foi negado pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca, na última sexta-feira. A defesa de Adail havia contestado a decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas de suspender o indulto concedido ao ex-prefeito. Vale lembrar que Adail foi condenado a 11 anos de prisão por envolvimento em rede de prostituição, abuso sexual e corrupção de menores. A decisão do STJ cabe recurso. Adail Pinheiro segue em prisão domiciliar. A chuva da tarde desta segunda-feira foi rápida, mas o suficiente para causar transtornos na zona norte da capital. Todas as ocorrências foram de alagamentos, de acordo com a Defesa Civil. Este vídeo mostra o momento em que a água invadiu as casas e os moradores eram resgatados por uma canoa no Francisca Mendes II. A casa alagou toda, ele é operado de tumor cerebral, não escuta nada, não ouve, não ouve nada, não fala direito. E os vizinhos tiveram que tirar ele daqui, olha a situação da minha casa, perde tudo. Segundo os moradores, toda vez que chove a cena é a mesma. O motivo é por causa dos bueiros entupidos e do igarapé que transborda. A gente teve que tomar uma providência de arrumar um bote para pegar as crianças que estavam de casa em casa, nós arriscando nossas vidas também. Em manifestação, eles atearam fogo em madeiras e colchões em um trecho da Avenida Grande Circular. A chuva na tarde desta segunda-feira também prejudicou o trânsito na Avenida Torquato Tapajós. Este trecho ficou coberto por água e muita lama. Alguns motoristas se abrigaram embaixo dos postos de combustíveis. Este outro, encharcado pela chuva, preferiu seguir viagem mesmo no temporal. A chuva mesmo. É, estou molhado, estou indo para casa. Agora o esporte. Dois amazonenses vão representar o Estado na Seleção Brasileira Paralímpica de Alterofilismo. Eles já começam a treinar mês que vem em São Paulo. Vitor Afonso, 19 anos, levanta até 180 quilos no treino. Em competições, 160 numa perfeição daquelas. Lucas, 15 anos, está seguindo o caminho de um campeão. O desempenho deles em competições paralímpicas fizeram o Comitê Paralímpico convocá-los para a Seleção Brasileira de Alterofilismo. A gente tem que abraçar com as mãos abertas mesmo. É uma coisa que a gente batalhou ano passado bastante, temos bons resultados e conseguimos a nossa convocação. O mais difícil eu acho que é o peso, levantar o peso na competição também. Tem que fazer perfeito, né? Sim, tem muitas regras. Vitor nasceu com um deslizamento do fêmur com a bacia. Tem deficiência física. Lucas Santos nasceu com uma infecção no fêmur, que impediu o crescimento do osso da perna direita. Mas nada disso atrapalhou a carreira deles no esporte. A gente foi convocado para passar uma semana em São Paulo, né? Para a gente fazer a base de treinamentos deles, né? A gente vai voltar. E dia 15 de março, provavelmente, outra convocação para a gente ir para o Parapanjuvenil, para o Mundial. Aí, outra convocação para a gente competir pela Seleção. O professor deles ainda é o campeão na modalidade dele. Mas deixou de competir ano passado e agora se dedica a treinar os meninos. E Sônia com os Jogos Paralímpicos de 2020. Depois da Paralimpíada, aumentou muito a procura de deficientes para treinar. E nós estamos se dando bem, graças a Deus, aqui no nosso estado. Sempre está chegando um atleta novo. E os dois aqui eu estou trabalhando para o futuro melhor, né? Eu quero mesmo, nosso sonho já dentro de agora, é colocar eles na Paralimpíada de Tóquio em 2020. Carnaval. Ontem, centenas de pessoas aproveitaram o Bloco do Caldeira, no centro de Manaus. Segunda-feira de Carnaval e uma das atrações foi um quarteto para lá de animado. Há 54 anos, o Bloco do Caldeira é pura alegria. Estamos falando de folia e tradição. Celestina Maria. Graça Silva. Kátia Maria. Nazaré Lacute. Nós somos as divas caldeirenses. Nós somos as pessoas mais antigas do Bar Caldeira. Frequentamos há muitos anos o Bar Caldeira e fazemos parte da velha guarda do Caldeira. E foram elas, as divas caldeirenses, que abriram o Bloco. O fôlego das veteranas parece que contagiou os foliões. Dona Raimunda, aos 70 anos, estava lá, esbanjando energia. Quem representa o Carnaval para a senhora, aos 70 anos? Maravilhoso, maravilhoso. Aonde tem banda eu estou. Foi a amiga, Daci, que trouxe ela para a folia. Eu passei por aqui, aí perguntei quando era, aí cheguei lá na casa dela e falei, então vamos. Mais uma vez, o público foi bom. Assim como no ano passado, quando 15 mil pessoas estiveram aqui. O Bloco é um dos mais tradicionais aqui da capital. E leva o nome deste bar, que fica nas esquinas das avenidas José Clemente e Louco da Almeida. É o Bar do Caldeira, onde hoje muitos foliões passam o Carnaval. Em 74, uma grande celebridade também esteve aqui, o poeta Vinícius de Moraes. A passagem do artista por aqui ficou registrada nesta foto, que ganhou um mural. Todo ano, dia 3 de setembro, nós fazemos uma homenagem à Vinícius de Moraes. Isso aconteceu em 1974, uma sexta-feira 13, onde o poetinha passou o dia inteiro no Caldeira. Isso para nós foi tudo. Os boêmios de hoje se juntam para colocar o papo em dia e se divertir. É como reviver um dos capítulos mais importantes da história do bar. Poder beber no mesmo bar que Vinícius bebeu. É uma honra para nós boêmios, né? Caldeirense de fé. Tem que curtir mesmo, só no Caldeira. Esses momentos ajudaram a fazer do Bloco do Caldeira uma festa conhecida, que a cada dia atrai mais gente disposta a aproveitar a vida. Sempre estou aqui no Caldeira, aos finais de semana, curtindo aqui a cerveja, os amigos, a vida. É um bloco democrático que une novos veteranos e preserva a verdadeira identidade desta época do ano. As marchinhas de carnaval. A Reino Unido arrastou uma multidão às ruas do Morro para comemorar o bicampeonato do Carnaval de Manaus. A festa entrou pela madrugada. O ritmo, é claro, foi ditado pela bateria furiosa. E a verde-branca do Morro da Liberdade, bicampeã do Grupo Especial do Carnaval de Manaus, arrastou uma multidão na festa da vitória. A festa foi lá fora, mas a quadra da escola de samba Reino Unido da Liberdade teve que ser aberta porque na rua não deu para comportar a multidão de pessoas que invadiu o Morro da Liberdade para saudar a bicampeã do Carnaval de Manaus. Com direito a cuica, surdo, chocalhos e tamborins, comitimistas de todas as idades e um só sentimento, o amor pela Reino Unido da Liberdade. Este ano a Reino exaltou a sustentabilidade, a Amazônia em todas as suas riquezas e na Avenida deu um grito de alerta contra a degradação. Salve povo da floresta, coração mais verde do que nunca e apaixonado por essa escola de vida, essa escola do amor que esse ano revolucionou mais uma vez o Carnaval, levando a sustentabilidade para a Avenida e mostrando ao mundo como é que se preserva a natureza. A Suzana também estava assim, transbordando alegria. Ela é uma das autoras do enredo da escola. Um mix de emoção toma conta de mim, de fato, por estar envolvida nesse projeto da sustentabilidade. Trazer isso para a Avenida é uma sementinha plantada, é um longo trabalho que ainda temos pela frente. O presidente garante, a vitória é fruto de muito trabalho. A Reino Unido fez sim um Carnaval grandioso, um Carnaval campeão e graças a Deus o título veio para essa comunidade que merece tanto. E foi assim, com muita festa, muito samba e uma explosão de alegria que a multidão apaixonada pela Reino Unido invadiu as ruas e comemorou a vitória da Verde Branca e o 11º título no Morro da Liberdade. Parabéns à Reino Unido. São 10 horas e 9 minutos e o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho às 10h50 no programa agora. A gente se vê já já. A gente se vê já.